A Polícia Militar de Valença do Piauí realizou ontem a 15ª edição da Operação Comandos e na ocasião prendeu um motociclista com uma grande quantidade de droga e arma. A repórter Andréia Monteiro vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa apreensão. Olá Andréia, mais uma vez boa tarde para você. Boa tarde Clebson, boa tarde a todos que acompanham o Jornal de Picos. Clebson, a Operação Comandos apreendeu um jovem de 22 anos, que não teve o nome divulgado, onde ele portava na mochila 8 tabletes de maconha, 159 invólucros de cocaína e também portava um revólver de calibre .32 com 7 munições intactas. A 15ª edição da Operação Comandos visa fazer em todo o estado barreiras e também fazer um levantamento no combate ao tráfico de drogas. E foi uma ação realizada pelo 23º BPM e GPM de Lagoa do Sítio, pois a ação aconteceu, essa apreensão aconteceu na PI 469, que interliga a cidade de Valença à cidade de Lagoa do Sítio. O jovem foi encaminhado para a Delegacia Civil de Valença com todo o material apreendido. Clebson, inclusive, ele já é bastante conhecido pela polícia por conta desse envolvimento com o tráfico de drogas. Clebson.